Salve, salve minha tribo! Eu sou o TK Raps e tô passando aqui pra dizer pra vocês que no dia 18 do sete eu vou estar me apresentando no Anime Friends. Vai ser na quinta-feira, no primeiro dia, vai ser minha primeira vez lá, então eu conto com a presença de todos vocês, mano, porque a gente vai fazer muito barulho. Vai ter rap, vai ter rock, vai ter trap, vai ter muita música agressiva, muita música do quadrintão que vocês amam tanto, fechou? E eu conto com a presença de vocês, mano, pra gente cantar junto, pra gente vibrar, pular, tirar uma foto, trocar uma ideia, já é. E já pode mandar pra mim recomendações de músicas que não podem faltar no show do Anime Friends, fechou? Então é isso, nos vemos no Anime Friends, 18 do sete, na quinta-feira, fechou? T, TK Raps!